Hoje eu vou te mostrar como fazer a transcrição, tradução e legenda de vídeos e áudios de forma profissional, rápida e automática. Transcrição é você transformar um conteúdo que tenha áudio em um texto. Já a legendagem é pegar esse texto transcrito e inserir essas legendas no tempo certo do vídeo. Então essas coisas eu vou te ensinar a fazer hoje te apresentando quatro maneiras de fazer isso. Duas delas são completamente gratuitas e as outras duas são pagas. A última ferramenta é a que eu uso para transcrever, traduzir e legendar os meus vídeos para o YouTube. Mas é importante conhecer todas as ferramentas para escolher qual você se adapta melhor. E tem diversas formas de fazer a transcrição, tradução e legendas de vídeos. As mais comuns eu vou te mostrar nesse vídeo. A primeira é é pagando alguém para fazer isso para você. É só colocar um anúncio em site de trabalhos freelancers e pagar para ter sua transcrição. Aqui tem alguns exemplos de anúncios em sites como a Orkana que você consegue ter uma ideia do custo, inclusive como esse tipo de trabalho é bastante procurado. Se você tiver interesse em saber como ganhar dinheiro fazendo transcrição, tradução e legendas para vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu mostro como lucrar com esse tipo de trabalho para você assistir depois que acabar esse vídeo aqui, ok? Outra forma de transcrever um vídeo ou um áudio é através do site Gglot. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Aí quando você for olhar os links depois que acabar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, combinado? Aí depois de se inscrever no site do Gglot, clicando ali na opção transcrever na lateral da página, você tem a opção de enviar seu arquivo de áudio ou vídeo diretamente no computador ou copiar e colar o endereço de um vídeo diretamente do YouTube que você queira transcrever. Depois é só selecionar o idioma de origem do vídeo ou do áudio, selecione a quantidade de vozes, de pessoas que estão falando no vídeo ou no arquivo de áudio que você quer transcrever e clicar em envio e ele vai processar por alguns segundos ou minutos e depois vai te mostrar os valores que ele te cobra para você ter as transcrições automáticas ou a transcrição humana, ou seja, alguém fazendo manualmente essa transcrição para você. Se você preferir, o Gglot também tem outros planos de assinaturas anuais e clicando aqui na lateral em traduzir, você pode traduzir a sua transcrição em até 60 idiomas automaticamente, mas primeiro você tem que pagar para ter transcrição na língua original e cada tradução vai ter um custo. A terceira forma de transcrever um vídeo ou um áudio é com o Google Docs. Com essa ferramenta você não vai precisar pagar absolutamente nada, é só você acessar o Google Docs, abrir um novo documento, abrir a aba ferramentas e depois clicar em digitação por voz. Aí vai aparecer a imagem de um microfone na lateral, aí é só abrir o vídeo que você quer transcrever em uma outra janela da Play, voltar no Google Docs e clicar no microfone e ele já começa a transcrever o vídeo. Só que na transcrição pelo Google Docs não gera um arquivo em formato de legenda com as marcações de tempo e tudo mais. O resultado não é profissional, você consegue só uma transcrição em texto mesmo e com alguns erros, porque essas ferramentas de reconhecimento de voz não conseguem reconhecer e identificar todas as palavras. Além disso, também é um processo que demora mais, porque você tem que deixar o vídeo ou o áudio rolando com o Google Docs aberto, não pode usar o computador enquanto ele estiver fazendo a transcrição e não pode ter outras vozes e sons falando enquanto o Google tá fazendo a descrição pra não interferir na qualidade. Mas existe mais uma forma completamente gratuita de fazer a transcrição de maneira profissional em poucos minutos, que é através do programa JDownloader, que é o programa que eu uso. Vou deixar o link pra você baixar aqui na descrição também, e que pra ter esse programa no seu computador você não paga nada. Depois que o programa estiver instalado no seu computador, é só você copiar o URL do vídeo ou do áudio que você quer transcrever, clicar em aqui embaixo e adicionar novo link da web, o meu tá em italiano, mas você pode colocar no idioma que você quiser. Cola o link nesse espaço e clica em continuar. Em poucos segundos vai aparecer a pasta aqui, aí é só clicar no sinal de mais, que vão abrir alguns arquivos. Aí é só você clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo de texto que ele vai disponibilizar e clicar em começar download. Depois que o download estiver terminado, que é super rápido, você pode clicar duas vezes em cima do arquivo que ele vai abrir toda a transcrição, já com as marcações de tempo no programa que você escolher usar, tá vendo? Esses números aqui são o tempo exato e que cada trecho da legenda deve aparecer. Esses números aqui indicam a ordem de cada legenda. Esse eu abri no bloco de notas, mas você pode usar qualquer programa de texto que você tiver no seu computador. Você pode baixar também o programa Visual Studio Code, que também é gratuito, que é feito para ser usado por programadores, mas é simples de usar para gerar os arquivos de transcrições de vídeo. Tanto que eu uso esse programa. Se você quiser usar ele, depois de baixar o visual Studio Code, é só clicar com o botão direito do mouse em abrir no Visual Studio Code. Ele já vai abrir certinho com as marcações de tempo também, depois é só clicar em arquivo, salvar como. Ele já vai salvar seu arquivo no formato SRT, que é um dos formatos de arquivo que o YouTube aceita para as legendas. Então com o JDownloader dá para fazer as transcrições de maneira rápida e automática. Esse programa só não cria as traduções automaticamente, mas para traduzir as legendas, é só você copiar a transcrição na língua original com as marcações do tempo, exatamente como tá, colar lá no Google Tradutor, que também é gratuito, e depois copiar a tradução do Google Tradutor no Visual Studio Code ou no programa de texto que você preferir. E depois salvar a tradução no formato SRT também. Você só precisa tomar cuidado para não modificar nada depois que você passa a transcrição ou tradução para o Google Tradutor ou para o programa de texto que você precisa usar, porque se tiver um espaço entre as marcações de tempo ou um número errado, as legendas vão sair fora da ordem e no YouTube, quando você vai fazer o download do arquivo no formato de legenda, ele vai dar erro e não vai deixar completar o upload do arquivo. Mas dá para fazer as alterações ou consertar no programa de texto que você estiver usando depois também. Só que nos programas de texto você precisa procurar e alterar cada um dos erros manualmente. E por isso eu prefiro usar o Visual Studio Code, porque às vezes o Google Tradutor tira alguma coisa da ordem ou traduz alguma coisa que não era para traduzir, fica mais fácil de consertar. Por exemplo, essa minha transcrição ele traduziu o número 2 na palavra 2 em inglês. Se eu tentar subir um arquivo de legenda assim para o YouTube, por exemplo, ele não reconhece, não aceita aquele arquivo. Mas aí é só você copiar e colar a tradução no Visual Studio, vir aqui em editar, substituir, aí vai abrir essa janelinha aqui em cima. Nesse primeiro espaço em encontrar, você coloca a palavra que não deveria ter. Na barra de baixo e substituir, você coloca a coisa certa, que nesse caso é o número 2. Clica nesse iconezinho aqui substituir todos e ele já vai substituir para você. Aí você vai falar, ah, mas é só uma palavrinha, dá para fazer manualmente mesmo. Dá mesmo. Mas e quando tem um errinho na tradução inteira, como esses espaços aqui que não deveriam ter, tá vendo? Esses espaços não podem ter, senão o arquivo não vai ser reconhecido. Então é só você colocar na primeira barra 002 pontos espaço 002 pontos espaço, que é o que você quer que o programa encontre. Em substituir, você vai colocar 002 pontos 002 pontos sem os espaços e clicando em substituir em tudo. Ele vai fazer tudo isso para você em um segundo. Não precisa ir lá apagar cada espaço um por um. Dá um joinha aqui se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.